Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, com as famílias também. Esta dica é pra você, sacoleira, empreendedora que precisa montar a sua loja. Outlet Maju Maria Modas, que ficava no Antiques Que Não Azul da Rua Rodrigues dos Santos, agora está neste novo endereço, que no final do vídeo eu vou passar todas as informações pra vocês. Fiquem ligadas até o final, começando com esta arara de promoção a R$ 7,00. São blusinhas basiquinhas, que nem essa que eu estou mostrando, uma malinha mais podrinha, algumas tem tamanho, que nem essa que eu vou mostrar agora, olha, nesse cinza mesclado. A Maju Maria é uma loja de atacado. O atacado são cinco peças variadas. Então, você pode pegar peça da promoção, peça de dentro da loja, olhem só, uma malinha podrinha, blusinha de ombreira, que é super tendência. Então, tem peças que são tendências aí, olha, Animal Print, queridinho da estação, que nunca sai de moda, sacoleiras, varejo de plantão, vale a pena conferir. Outlet Maju Maria Tie-Dye, queridinho da estação, olha que linda esta blusinha. Fresquinha, verão, está fazendo muito calor em várias regiões. Tem de manguinha longa também, olha, uma peça aí pra você deixar na sua loja, porque nunca vai sair de moda, né? Um moletãozinho básico, uma blusinha mais basiquinha, de manguinha comprida. Sete reais, olhem só. Marque a sua amiga empreendedora neste vídeo, compartilhe, e a gente entra dentro da loja e já começa com peças aí de verão, tricô modal a vinte reais, três cores. Gente, três cores é tendência em blusa, é tendência em saia, em vestidos. Já trouxe dicas pra vocês também, uma mais linda do que a outra. A minha escolhida foi esse tricô modal ombreira, Massalti, olha que linda, gente. E tem as candy color, top cropped, vinte reais. Os tricôs todos estão saindo a vinte reais, lembrando que tricô é tamanho único e tricô modal é excelente, porque ele tem uma boa elasticidade quando você veste. A Majumaria te oferece vários modelos de tricô, que nem essa blusinha que eu estou mostrando de babadinho na manga, que tem muita informação de moda, regatinha tricô com lurex. Olha que lindo, gente, essa peça, pra você jogar com uma calça alfaiataria, cria um look monocromático, vai pra sua balada, está pronto o seu look. O amarelo, que é a cor do verão, pra te deixar bem iluminada, coloquem cor na vida de vocês, olhem que lindo. Tem também essa no estilo garrafinha, ela é mais sequinha, fica super bonito com uma calça skinny, uma calça flare. E esse tricô de triângulo que bombou todo mundo, que é esse tricô com essa estampa, todos os tricôs a vinte reais, a loja envia no ônibus a partir de quinze peças, correio a partir de dez peças, atende pelo WhatsApp. Eu vou deixar o contato da loja pra vocês, então, qualquer dúvida, vocês acionem o WhatsApp, que as meninas atendem perfeitamente, muito bem todos os clientes, mais opção de tricô aí pra vocês. Gente, se você caiu de paraquedas no meu canal, se o meu canal faz o seu estilo, gostou, já se inscreva, ative o sino de notificação. Esses tricôs manga longa a trinta reais. Deixem nos comentários pra mim, se vocês já conheciam o Outlet Majumaria, esse feedback é muito importante para o lojista, é importante pra quem tá assistindo o vídeo, porque traz uma referência de loja. E olhem só, os tão queridinhos da estação, a estampa tie-dye. Tem quem torça o nariz, tem quem não. O fato é que eles ganharam espaço na moda, é verão, e tie-dye é a cara do verão. Esses conjuntinhos saem a vinte e cinco reais, o tecido é algodão, e olhem que bacana, vai até a numeração GG, isso que é legal, moda para todas, tem regata e tem comanguinha, veja o seu estilo e tá valendo. Olhem no manequim, como ele fica bonitinho, verão chegando, tem que aproveitar, né, pessoal? E também as queridinhas do momento, que está bombando pela região do Brás, está bombando aí em todos os Instagrams, quinze reais essas t-shirts, aliás, o preço mais em conta, que eu já encontrei pela região do Brás, visco lycra, tamanho único, mas lembrando, a loja vai receber tamanhos PMG, isso mesmo, moda para todas, estampas românticas, clássicas, um look que vai te levar do trabalho ao lazer, dependendo do dress code da sua empresa, você pode jogar com uma calça jeans, uma calça alfaiataria, vai ficar um look super bonito, eu fiquei apaixonada por essa, olhem essa estampa, muito fashionista, muita informação de moda, preta off cinza, para combinar com os seus looks, espaço da loja bem aconchegante e acolhedor, tem uma bancada de peças na promoção, que nessa calça jeans masculina, num tamanho plus, a vinte reais, gente, lembrando, vai na loja, fala que veio através do canal de Ivano no Brás, esse retorno é super importante para o lojista, não me segue ainda no meu perfil no Instagram, gente, já vou deixar aqui o link para você correr lá, já se inscrever, tem dicas valiosas, vídeos nos stories, dicas do Brás, vocês não podem perder, já segue o contato da Outlet, Maju Maria Modas, WhatsApp, o Instagram, Rodrigues dos Santos, número 1005, e agora vamos, olha só, essa é a fachada, do Esquinão Azul, o mesmo Esquinão Azul, que tinha na Rodrigues dos Santos, agora estão na João Teodoro, esta é a rua João Teodoro, ali atrás nós temos o Shopping Total Brás, gente, o Esquinão Azul, fica no quarteirão de cima, olhem a entrada do corredor, a Maju Maria, na parte de cima, primeiro andar, vem, que é sucesso, tá na moda, tá no braço.